Uma frota de 15 ônibus que realiza o transporte escolar no município poderá deixar de transitar devido a inúmeras irregularidades constatadas durante vistoria realizada pela Ciretran de Rolim de Moura. A situação preocupante fez o presidente da Câmara de Vereadores convocar uma reunião com urgência. A partir do momento que o Poder Legislativo foi notificado pelo Ciretran sobre as irregularidades, eu convoquei os vereadores presentes na Câmara, presenciou o vereador Mano, o vereador Sérgio, que é presidente da Comissão de Educação e o vereador Jair Menetti, na audiência, junto com todos esses órgãos, para dar ciência a todos e pedir à secretária paralisação, suspensão dos 15 ônibus da frota do município para trafegar. Porque qual é o risco? Não adianta nós depois tentar curar um acidente causando transtorno em toda a população e a gente brisa pela segurança da nossa população, das nossas crianças, dos nossos servidores que pedem serviço. Participaram da reunião a secretária municipal de educação, polícia militar e o chefe da Ciretran de Rolim de Moura. Segundo Marlos Valtric, dentre as irregularidades está a falta de cinto de segurança, problemas na parte elétrica de alguns veículos e pneus sem condição de uso. E foi constatado que em Rolim de Moura os ônibus não estão adequados e evitando o crime de prevaricação do DETRAN, que é o que? É o crime de ver o erro e não realizar a apreensão desses veículos. Nós convocamos, nós informamos a Prefeitura Municipal, o Ministério Público e a Câmara Municipal. Então o presidente da Câmara nos convocou para uma reunião para que então não venha ser prejudicado os alunos de Rolim de Moura. Porém, a decisão foi que irá ser suspenso o transporte, uma vez que os veículos estão com muitos problemas, que são o que? Falta de cinto de segurança, pneu careca, vidro trincado, problema elétrico, sem seta, farol. Isso o que? Isso é o transporte de 30, 40, 50 crianças no ônibus. É evitar, é remediar antes que o pior venha a acontecer. O Tenente Matos, da Polícia Militar, diz ter ficado preocupado, pois tais irregularidades colocam em risco a vida dos estudantes e servidores que utilizam os veículos. Essa reunião ela teve como objetivo trazer algumas informações e algo a ser ajustado ao transporte de escolares aqui no nosso município, tal como alguns equipamentos obrigatórios e de algumas condutas que fazem com que as crianças, os alunos tenham maior segurança ao ser transportado para a sua escola e também da escola para a sua casa, tendo em vista que os pais esperam que o Estado e o município todos tenham um papel fundamental na segurança dos alunos. Segundo a Secretária de Educação, algumas atitudes estão sendo tomadas para evitar que o transporte escolar seja suspenso. São poucos ônibus, a gente tem bastante ônibus e a maioria está tudo ok. Nós também temos os ônibus da outra empresa que também está junto com a gente, eles também estão tudo ok, mas aí quinta e sexta-feira a gente já vai estar resolvendo isso, não vamos ter problemas de falta de aula devido aos ônibus, a gente já está correndo atrás.